Questão 24, uma reportagem lançada em 2015 trazia que, segundo o livro Guinness dos Recordes, o lago Maracaibo, na Venezuela, era o lugar com a mais alta concentração de relâmpagos do mundo, com 250 deles por quilômetro quadrado, todo ano. O número de tempestades atinge o seu ponto mais espetacular no ápice da estação chuvosa, em outubro, quando os registros indicam uma média de 40 mil relâmpagos por dia. Sendo assim, nesses dias de ápice, a média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente... Bom, vamos fazer um cálculo aqui de aproximação. Primeiramente, gente, o que a gente está falando aqui? Vou pegar aqui os dados. Ele falou que é 40 mil. Vou botar assim, 40 mil. Que isso aqui equivale a... Vou botar aqui, ó, 40 mil, certo? Relâmpagos por quê? Por dia, né? 40 mil relâmpagos por dia. Um dia tem o quê, gente? 24 horas. E aí, ele falou o quê? Sendo assim, esses ápices, a média de relâmpagos por minuto, ele quer por minuto. Ele disse aqui o valor, 40 por hora e perde por minuto. O que você tem que saber? Transformar. A única coisa que você tem que fazer isso daqui é saber que um dia tem 24 horas. E 24 horas tem quantos minutos, gente? 24. Uma hora tem 60 minutos. Então, você vai pegar 24 e multiplicar por 60. Isso aqui já está o quê? Em minutos. Fazendo essa conta, 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. 2, 4. Dá 14, né? 14. Isso aqui vai dar 1.440 o quê? Minutos. Então, ele quer por minuto, nós temos aqui 40 mil raios a cada 24 horas. Eu vou botar 40 mil, dividido por quem? 1.440. Isso vai dar em torno, gente. Fazendo aqui, você corta com esse daqui. Divide 4 mil por 144. Você vai achar uma média de 27,7. Que não tem essa resposta aqui. Mas ele falou o quê? Aproximadamente. Então, você vai fazer aqui, ó. 28. 28 o quê? Raios. Olha só a unidade aqui. Raios. O quê? Por minuto. Então, a resposta seria a letra C. Então, qual é a minha dica aqui? Você tem que aprender a transformar. Por exemplo, essa questão poderia aparecer de novo para você, de outro formato. Só que dizendo o seguinte. Raios por segundo. Aí, você tem que transformar de novo aqui, esses 1.400 em segundos. Multiplicar por 60 de novo. Então, tem aqui no canal um livro, um livro, um vídeo, ensinando a você a transformar essas unidades. Transformar unidade de velocidade, minuto, segundo, metro para quilômetro. Então, tem toda essa... Por exemplo, ele podia também mexer com essa área aqui. Ele falou em unidade de quilômetro quadrado, né? Então, mil por dia. Deixa eu ver o que ele falou. Se ele falasse com uma concentração por quilômetro quadrado. Se ele pedisse isso aqui, quanto ficaria em metro quadrado, por exemplo? Então, é interessante você ver aqui. Olha a minha dica, hein? Guarda essa dica. É interessante você ver transformações de unidades de tempo, que tem aqui no meu canal, no Estúdio Rádio. E temos também aqui no canal, transformações de unidade de comprimento, de área, de volume, ok? Então, veja essas transformações, treinar para você fazer essas contas bem rapidamente. Estamos tranquilos aqui, questão 24. Vamos lá, vamos para a questão de número... E aí